Vamos querendo, vai ficar aí mesmo Vai ficar aí, por aí Bora, começa os trabalhos, bora Começa, fazer o que hoje? Ai, o hoje quer participar do vídeo 1, 2 e meia e... Oi meu bem, tudo bem? Como é que vocês estão, minha gente? Vocês estão aí danadas demais, entendeu? Porque teve um vídeo que eu pedi 100 mil likes Vocês botaram 200 mil Vocês estão assim, me surpreendendo a cada vídeo Hoje estou aqui pra fazer um negócio O negócio é Eu vou entrar aqui nos meus marcados E vou ver as fotos que vocês imitam de mim Que vocês tentam fazer igual Quero ver como é que fica Eu sei que tem muita gente que sempre faz foto Inspirada em mim E são várias fotos e várias coisas E vamos começar Peraí que eu fiz um piqueado, mas já não tô gostando Tá horrível Tá horrível Então vamos começar A olhar as coisas de vocês A reagir As fotos que vocês fazem Minha Eu vou ser sincera Se ficar parecido Eu vou dizer que tá parecido Se não ficar parecido Eu vou dizer que não está parecido Viu? Vem pai Eu te convido A reagir comigo Oi Aqui agora Vamos lá O chão de pai O chão de pai é assim Vocês já perceberam Chão de príncipe Meu Deus Tô fazendo Passa embora Vamos olhar Primeira coisa Meu Deus Gostei dessa Laura Gostei Gostou assim Olha essa foto Eu fiz um vídeo aqui pro canal Que foi Qual foi? A maquiagem do braço Que eu tirei a maquiagem do braço E passei no rosto Essa foto aí eu fiz pro Instagram E aí minha filha Tátia Vasconcelos De João Pessoa Menina de João Pessoa E ela postou um monte de foto Olha aqui Ficou parecido Ficou parecido Primeiro Vamos lá pro partes analisar A blusa igual Muito parecida Olha a blusa É Idêntica Dentro da piscina Né Aqui com o negócio Que cola aqui no colo Ela colocou as pedrinhas Colocou as pedrinhas aqui Eu tô vendo que ela colocou Embaixo do olho também Porque eu coloquei também Embaixo do olho E eu achei a maquiagem Muito parecida É rosa Aqui eu tô vendo que tem um brilhinho Com marrom delineado E um cílio postiço O cabelo molhado assim Dentro da água Aí eu achei que ela arrasou Arrasou Que nota tu daria? Eu de 0 a 10 Eu dou 9 Eu já vou curtir Vou dizer que eu amei Amei muito Postei Próxima Olha essa Sabe que foto é essa? Sei Tu e lá isso? É Luiz e Cocô Luiz e Cocô Gente que coisa mais linda Tem essa foto aí que vocês estão vendo Que eu tirei com Laís Laís tava por quantos meses? Eu nem lembro Mas a barreira de Laís não tava tão grande E essas daqui são muito parecidas Essas duas Olha o tamanho desse cabelo Meu cabelo era assim É mais ou menos isso Meu cabelo era assim né? Mas aí eu fui e alinei Bem encaixadinho Mas o meu cabelo era assim Eu adorei Cocô e Benjamin Ai que coisa linda Vou dar um like Ai eu amei Ai eu achei que essa daqui ficou muito boa Minha gente Vamos dando a nota também Junto com a gente? Agora sim O corpo dessa menina é perfeito Viu? Ai eu daria nota 10 Eu amei 9 também 9 também Porque a outra foi boa também É a outra foi boa também Essa aqui Então essa aqui Olha a foto Laura aquela da praia Laura Eu achei que A mão A mão Eu achei que o ângulo foi igual ao ângulo que eu fiz Da foto As conchinhas no cabelo O cabelo dela deve ser grande Porque olha como fez volume Eu achei que ficou idêntica Só que eu achei que A minha tem mais filtro Eu editei Coloquei mais filtro Na minha foto Ela não usou tanto filtro Eu acho que tá sem filtro Essa foto Agora essa menina Perfeição Olha a pele dela Sem maquiagem Minha gente Como essa menina arrasou Se brincar Ela tá melhor Que tu Se brincar Ela tá melhor Do que eu Sério Não Eu tô assustada Gente Com essas coisas É muito igual É da melhor Que a minha É muito Laura Muito Ela tem o tatuagem No ombro Não Eu acho que ela botou Isso aí Laura O nome dela é Micaele Costa Deixa eu ver Ela tem tatuagem Ela tem aqui Perfeita Eu adorei Ai minha gente Eu fico comentando Nas fotos Eu entro e vejo Menina Olha essa aqui Paiinho Brincadeira Paiinho E ela tem a tatuagem Paiinho Paiinho Sou eu Ela fez uma montagem Ela fez uma montagem Ela fez uma montagem Esse corpo é meu Esse é o teu corpo É o meu corpo É só a cabeça dela Que ela colocou aqui O corpo é teu Tenho certeza Laura O corpo é meu Menina A menina Fez uma montagem Eu tô chocada Ela fez uma montagem Mas eu gostei Assim da foto Não parece que é uma montagem Quer dizer Parece A cabeça ficou meio grande Mas é porque eu sei Que sou eu né Eu mesmo achava que era ela Tu achou que era ela? Nem pensei que era Era fake isso Fiquei assustada com essa Menino Olha essa Adorei Vocês não fazem ideia Da produção pra sair uma foto Miria Andrade Que é a foto que eu fiz com o Michael Agora sim Achei a de vocês bem melhor Do que a minha de Michael Porque a minha de Michael Ficou uma dificuldade pra fazer E ela ficou certinho Para as pernas pra cima O menino Nem parece que tá segurando o peso Peso, é Michael ficou parecendo Que ia morrer comigo em cima É A menina tá rindo O cabelo voando assim Bem melhor que a minha Eu adorei Eu vou colocar Bem melhor Ficou bem retinho Mas A minha de Michael Repare tudo assim na foto Essa eu amei Sabe que foto é essa? Não é? Essa é a minha Eu achei que ficou parecido Eu achei muito que ficou parecido Nada a ver Tu tá olhando pra frente Laura Mas a foto ficou bonita? Ficou bonita Mas não tem nada a ver contigo A inspiração não foi tu Mas a ideia ficou a mesma A foto de baixo pra cima Mostrando o céu e o coqueiro Eu achei que ficou A ideia ficou exatamente igual O shortinho aparecendo no umbigo Dedinho fazendo dois Só o ângulo Ela tá de perfil Só porque ela não olhou pra câmera Mas a ideia ficou exatamente igual Ah pai, eu gostei Dei lá, não A pai, eu não gostou Não Não, não vou mentir pra agradar Eu gostei Eu gostei Vão dando a nota aqui embaixo Viu gente Agora, essa aqui é uma foto muito, muito antiga Eu não sei nem se vocês sabem Nem se vocês sabem que foto é essa Eu sei Fui estar com o Karen Com o... Não Essa aqui, ó Essa aqui é tua ou ela? Eu Ela fez a mesma pose da perna Olha o chiclete A mesma pose da perna Segurando o negócio com a mão Do mesmo jeito O nome dela é Luisa Melo Eu achei legal Essa aqui Eu adorei Ficou igual a minha Ficou Ficou igual a minha essa Ele pegou a onda A onda no corpo dela certinho É Ó, tentei imitar a foto de Laura Que por sinal Deu muito trabalho Realmente, mulher Dá muito trabalho Taniele Eu vou dizer Adorei Eu também gostei dessa Olha como fica Ó não Veja a pose dela A onda ficou perfeita Batendo assim no corpo dela Bem retinha a foto, ó Bem reta Adorei, mulher Muito, muito Corpuda Essa da Bahia Meu Deus Essa foto minha é muito Antiga Tu lembra da foto? Lembro Ficou idêntica Essa foto minha é muito Antiga E na época que eu tirei Foi o Michael que tirou, né? Porque o Michael que sempre Tirou as minhas fotos E aí o povo comentava Mas Laura Michael deixa tu tirar foto assim O povo comentou Eu me lembro Mas foi ele mesmo Que bateu a foto Eu me lembro E aí Só que a calça dela É mais apertadinha E a minha era uma calça do senhor Eu achei que ficou idêntica Eu gostei do salto Olha essa foto Eu achei linda A cor da água Primeiro Coisas que eu achei Que ficou igual A minha foto A posição dela O cabelo Todo pra um lado A minha foto Eu tô com o cabelo Todo pra um lado só Com a cara de sexo Seduzindo a câmera E ela está Minha filha Seduzindo Essa é Maria Laura Ainda é minha chará Ainda é tua chará Ainda é minha chará Eu gostei de como a água Bateu nela E saiu Porque eu achei que ficou Parecendo água cristalina Parece que ela tá numa piscina Ela arrasou Comenta aqui embaixo As notas É isso gente Essas foram as meninas Que eu selecionei Assim Tem muita foto E continuem se inspirando Nas minhas fotos Pra fazer Porque eu tô sempre olhando E eu quero fazer mais Se esse vídeo bater Quantos likes 150 mil 150 mil likes Eu venho reagir A mais fotos de vocês O espalhão se arruma Ó os botão Tudo assim Se arruma Linda assim Não Porque não vi Se eu tava com o botão aberto Então é isso Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Não deixe de ativar O sininho de notificação Mulher pra vim As notificações Dos meus vídeos O teu É Ativem o sininho De notificação Me marquem Nas coisas que vocês fazem Inspirar Tem um monte de gente Que se inspira Nas maquiagens E tudo E eu tô sempre vendo Viu Um beijo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau